No último sábado, a nona edição do Concafé reuniu produtores e autoridades em um animado encontro realizado em um parque aquático no município de Cacoal, considerada a capital do café. O evento encerrou oficialmente a feira Robusta Amazônicos, que ao longo de três dias trouxe uma programação intensa e dedicada ao fortalecimento da cafeicultura rondoniense. A edição deste ano do Concafé se destacou pela presença de cafeicultores de várias regiões de Rondônia, que trouxeram seus melhores grãos para competir e compartilhar conhecimentos sobre produção, qualidade e sustentabilidade. O concurso é reconhecido por incentivar práticas sustentáveis e de alta qualidade na produção de café e de café especial, promovendo a valorização do café robusta, variedade predominante no estado e um dos grandes destaques da agricultura rondoniense. A feira Robusta Amazônicos, que também aconteceu no Parque Aquático de Cacoal, foi organizada com o intuito de conectar produtores, compradores e especialistas, além de oferecer palestras, workshops e exposições de produtos e tecnologias voltadas para o setor cafeiro. Ao longo de três dias, o evento atraiu visitantes e representantes de todo o estado, além de contar com a presença de autoridades, entre elas figuras políticas e líderes do agronegócio regional. Com a grande repercussão entre os participantes, a nona edição do Com Café reafirmou Rondônia como um polo de produção de café de qualidade, consolidando ainda mais a posição do estado nos cenários nacional e internacional.